De acordo com o canal de notícias CNN do México, morreu agora há pouco o ator Roberto Bolanhos, o intérprete do Chaves. Ele tinha 85 anos e morreu na casa dele, em Cancún, no México. A causa da morte ainda não foi divulgada. O ator, que também interpretava o personagem Chapolin, já enfrentava várias complicações de saúde desde o ano passado. A filha de Roberto Bolanhos chegou a dizer que ele respirava com a ajuda de aparelhos. Mais informações daqui a pouco, no SBT Brasil.